Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português. Hoje o assunto que vamos aprender é sobre o som do X. A trilha pedagógica de hoje vai ser no livro Eu Gosto Mais, páginas 134 até a 138, também na gramática 146 a 151. Vamos falar sobre o som do X, né? O alfabeto é composto por 26 letras, sendo o X uma delas. Nas palavras com X, esta consoante pode aparecer no início, no meio ou no final das mesmas. Exemplo, xadrez, embaixador, exatidão, clímax. Isso são palavras que a gente pode encontrar o som do X, né? E pode ter o X tanto no início, no meio ou no final. Mas vamos entender um pouco melhor. Quando as palavras têm o som do X como se fosse um CS, né? Que é o som de Q e S, né? Então, nós temos aí exemplos, né? De anexo, complexo, né? Dá esse som. Anexo. Parece que você não está escrevendo com X e se fosse um Q e um S, né? Aí fica esse som de anexo, mas na realidade é um X. Então, nós temos que prestar atenção quando pronunciarmos essas palavras, tá? Porque aí, para identificar qual a letra correta e o som que vai fazer corretamente. Outro exemplo é quando eu tenho o X, né? Com o som de S simples. Ele vai aparecer antes das consoantes. Exemplo. Explorar, texto, textual, extrair, né? É o som de S. Ele vai estar sempre aparecendo antes de uma consoante. Exemploante. X com o som de S e S, ele vai aparecer antes de uma vogal. Exemplo. Auxiliar, próximo, proximidade, máximo. Ele vai aparecer entre vogais, tá bom? Então, X sem valor fonético, ou seja, sem nenhum som. Exemplo. Excerto, excitante, excesso. A gente vai observar aí os sons, né? X com o som clássico de CH, que fica com o som de X, né? X, tipo lixo, cisto, picho, xadrez, checkmate. Então, esses têm o som de CH, né? Como se eles se inscrevessem com o X. X com o som de Z, né? Com o som de Z, exame, executar, exemplo, êxito, exagero. Então, gente, por hoje é só. Temos que observar quando nós pronunciarmos a palavra, o som, né? O fonema que ela faz para escrever corretamente, tá? Beijos, até a nossa próxima aula.